A polícia de Varzagrande prendeu em flagrante uma outra quadrilha que tinha acabado de roubar uma casa aqui na capital. Os criminosos fugiram com um carro, vários pertences das vítimas. O que chamou a atenção é que os bandidos usaram de uma réplica de fuzil para praticar o crime. Semi Amalade conta pra gente como foi. Esses quatro homens foram detidos pela polícia depois de assaltarem uma casa no Jardim Imperial em Cuiabá. Depois disso, seguiram em fuga neste carro da vítima para Varzagrande. A viatura nossa estava em rondas pela Avenida da Febre. Foi irradiado que um gol preto havia sido roubado no bairro Imperial em Cuiabá e havia passado pela Ponte Velha. No momento que a gente fez todo o patrulhamento ali na Avenida da Febre, não localizamos ninguém. Fizemos as rondas e entramos no bairro Alameda. Ao entrarmos no bairro Alameda, foi avistado esse gol parado em frente a uma esquitinete. Foi feita a abordagem, foi efetuada a detenção dos meliantes e foram localizados todos os bens roubados da residência. Com eles foram apreendidos celulares, joias, relógios e um notebook. Tudo isso aí foi produto do assalto. O que mais impressionou foram as duas armas utilizadas. Apesar de parecerem muito com as de verdade, são simulacros, ou seja, apenas réplicas. Um elemento deles que conseguiu efetuar a fuga, conseguiu sair em fuga. E provavelmente, conversando com eles, fazendo a entrevista com eles, falaram que esse que fugiu estava com uma arma, uma pistola. Que essa arma seria verdadeira. Enquanto essas outras aí não são armas verdadeiras. São essas armas que o pessoal usa muito, né? Tene, peitebol, esses lugares que eles fazem esse treinamento de brinca, né? Eu acredito que deveria ser proibido a venda dessas armas. Porque quem que não vai entregar? Já pensou? Uma pistola, uma metralhadora. A polícia está aí para fazer o serviço dela. E graças a Deus conseguimos lograr êxito e empreender mais esses meliantes. Os bandidos contaram à polícia que eles abandonariam este carro em um estacionamento num supermercado que fica aqui na Avenida da Feb, em Varzegrande. O carro havia sido roubado da vítima em Cuiabá. Esse rapaz de camisa roxa era quem supostamente dirigiu o carro na fuga. Ele tem seis passagens pela delegacia. Ele já é figurinha carimbada, né? O pessoal já sabe, ele está respondendo, está em liberdade. Ele foi preso, quando ele fez um roubo, aí ele está respondendo em liberdade, porque saiu na audiência custódia, né? E outro roubo que ele tinha feito, se eu não me engano, foi num açougue também. E aí ele apresentou advogado e está em liberdade. Ainda segundo a polícia, todo o material roubado seria trocado por drogas em bocas de fumo. Com imagens de Valdeir Moraes e apoio técnico de Eliezel, Semi Amauade, para o Cadeia Neles. E aí